Lágrima e cerveja, vai lá! No bar da esquina eu entrei, pedi uma cerveja e em uma mesa me sentei Quando olhei para o lado eu vi uma mulher que não é estranha pra mim Quis falar mas minha voz embargou e uma lágrima no meu rosto rolou E na espuma da cerveja misturou Eu chorei, chorei sim No momento quase morri Por ver a mulher que eu amo bebendo com outro feliz a sorrir Eu chorei, chorei sim Lágrima e cerveja acalma essa dor que está doendo em mim Eu chorei, chorei sim No momento quase morri Por ver a mulher que eu amo bebendo com outro feliz a sorrir